Agradecer ao meu grande amigo Nivas Gomes Por essa letra maravilhosa Aquele abraço a Dailton e seus teclados Todo dia amanheceu Não sei o que aconteceu Saudade está me matando Eu olho no celular E parece estar quebrando Não escuto mais tocando E se toca é um desespero Corria tendo lixeiro Se não é, ela ficou louco Mais um dia de espera Se ela não liga já é Estou morrendo pouco a pouco Toca celular amigo Não faça isso comigo Vai tocar só se for ela Já é altas madrugadas Eu tentei não dormir nada Querendo falar com ela Se ela não liga depressa Eu vou perder a cabeça Já estou alucinado És minha comunicação Ajuda meu coração Pois estou apaixonado Toda noite vai chegando Eu já fico imaginando Que horas ela me liga Pra ouvir sua voz soar E suas palavras doces Esqueça os problemas da vida Se isso não acontece O coração entristece Chora feito uma criança Eu vou ler suas mensagens Estou matando a saudade E vivendo de lembrança Toca celular amigo Não faça isso comigo Mas tocar só se for ela Já é altas madrugadas Eu tentei não dormir nada Querendo falar com ela Querendo falar com ela Se ela não ligar depressa Eu vou perder a cabeça Já estou alucinado És minha comunicação Ajuda meu coração Pois estou apaixonado És minha comunicação Ajuda meu coração Pois estou apaixonado Esquela Pois estou me Quinta sensors Existe Um mundo De uma 2018 Inpre! E Set! E någon Da Enquilenio E A Dailton e seus teclados É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá Eu vou passar a noite na grandalha Daqui a pouco estou no forró Mulher bonita tem pra todo lado Sei que nessa noite eu não durmo só Eu vou beber e vou cair na farra E vou fazer poeira levantar Estou agarrado no rabo de saia Eu quero ver poeira levantar É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá É com essa menina que eu vou dançar Dois passos na dança pra lá e pra cá Essa menina está me dando bola Quero chamego com essa mulher E ela fica toda assanhada Vem rebolando e pisando no meu pé Daqui a pouco não fico de fora Vai pegar fogo dentro do salão Agarradinha na sua cintura Forró no escuro que eu acho bom Essa menina está me dando bola Quero chamego com essa mulher E ela fica toda assanhada Vem rebolando e pisando no meu pé Daqui a pouco não fico de fora Vai pegar fogo dentro do salão Agarradinha na sua cintura Forró no escuro que eu acho bom Ataílton! E seus teclados! E seus teclados! Quando a minha janela fechar Eu te espero lá no ponto Nossa paixão vai voltar Tá tudo certo no nosso encontro Hoje a gente vai se amar Tá na cara a noite com a net Esperei tanto por você Minha linda garçonete Vem me fazer de bandeja O seu beijo e o seu calor Tanto tempo ali na mesa Eu sonhei com seu amor Gassonete Gassonete Fecha-te ao ano e se vai Vamos prender o nosso amor Debaixo do cobertor Gassonete Vai pegar fogo no hotel Quando a gente se encontrar Eu vou te levar Eu vou te levar no céu E nossa paixão E nossa paixão vai bombar Tá tudo certo no nosso encontro Hoje a gente vai se encontrar Hoje a gente vai se amar Tá na cara a noite com a net Esperei tanto por você Minha linda garçonete Vem me fazer de bandeja O seu beijo e o seu calor Tanto tempo ali na mesa Eu sonhei com seu amor Gassonete Gassonete Fecha-te ao ano e se vai Vamos prender o nosso amor Debaixo do cobertor Gassonete Vai pegar fogo no hotel Quando a gente se encontrar Eu vou te levar no céu Eu vou te levar no céu Gassonete Gassonete Fecha-te ao ano e se vai Vamos prender o nosso amor Debaixo do cobertor Gassonete Gassonete Vai pegar fogo no hotel Quando a gente se encontrar Eu vou te levar no céu Gassonete 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 Na madrugada vazia, e eu querendo você Minha cama tá tão fria, será que vou enlouquecer? Você pode até ficar, mas não vai encontrar Alguém que te ama, como eu te amei E quando se arrependei, eu vou dizer pra você Que agora tô feliz, encontrei outro amor Então vai, vai procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, não vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Na madrugada vazia E eu querendo você Minha cama tá tão fria, será que vou enlouquecer? Você pode até ficar, mas não vai encontrar Alguém que te ama, como eu te amei E quando se arrependei, eu vou dizer pra você Que agora tô feliz, encontrei outro amor Então vai, vai procurar alguém que vai te amar Porque a menina aqui no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, não vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Música 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 Vem aqui Música E mata essa saudade que eu estou sentindo Mas para não chorar, tento viver sorrindo Música Minha culpada é você Música Foi você Música Quem começou isso tudo só por brincadeira Música Fazendo fantasias na sua cabeça Música E hoje é eu quem vivo assim Música Descontrolar, imaginando coisas que não acontece Tudo que era difícil, mas fácil parece Nada tem complicação Estou pagando Um preço absurdo só por brincadeiras Por promessas que nunca foram verdadeiras Quem paga é meu coração Música 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 Vem aqui E mata essa saudade que eu estou sentindo Mas para não chorar, tento viver sorrindo Música E a culpada é você Música Foi você Música Quem começou isso tudo só por brincadeira Música Fazendo fantasias na sua cabeça Música Hoje é eu quem vivo assim Música Descontrolar, imaginando coisas que não acontece Tudo que era difícil, mas fácil parece Nada tem complicação Estou pagando Um preço absurdo só por brincadeiras Com promessas que nunca foram verdadeiras Quem paga é meu coração Música Música Ota Hilton e seus teclados Sim, sim, sim Música Em Londres eu a conheci Numa madrugada Na mesa de um bar Um sorriso sutil, confiante Vi no seu semblante Um brilho nobre no olhar Que surpreso feliz Eu fiquei quando convidou Me ao seu lado sentar Depois de uma taça de vinho Me chamou pra dançar Perguntei o que faz Sem trauma Sem trauma e sem drama Sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo tocou Num abraço Sai sair e sair Sai sair na avenida Ouvir E espere E também vou No ativo da noite Urbana Sem trauma e sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo Meu corpo tocou Um abraço Mil beijos Trocamos Me levando para o céu azul Com o sol Com o sol Me aquecendo Acordei Onde mora Não sei O seu nome é Malu 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 Pedi a volta E saí E na avenida Ouvir E espere E também vou No ativo da noite Urbana Sem drama Sem drama Sua história contou Em silêncio no carro Ficamos quando suas mãos O meu corpo Tocou Oh No abraço Mil beijos Trocamos Me levando Para o céu azul Com o sol Me aquecendo Acordei Onde mora Não sei O seu nome é Malu 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh E aprecia o nosso dom Se você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso dom E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada Em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Rola em nós e aprecia o nosso dom Rola em nós e aprecia o nosso dom E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com o nós E solta o som DJ e abre o paredão E as minas tão curtindo o batidão E as minas tão curtindo o batidão A Daílton e seus teclados Eu sou mineiro e adoro minas Quanta saudade eu tenho do meu lugar Se falo monso é o meu jeitinho Se como catinho é o meu natural Peijão tropeiro é meu prato preferido De uma cachaça boa eu não abro não Moro em São Paulo mas eu não esqueço Capelinha, grama, avó, boto, mirim e região Ei, moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Ei, moi, ai eu me lembro Meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Eu não esqueço a minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com um café feito no fogão de lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu não esqueço das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu montaria em tolos e cavalos Dança porró até o dia clarear Ei, moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Ei, moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Eu não esqueço a minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com um café feito no fogão de lenha Quanta saudade eu tenho do meu lugar Eu não esqueço das festas de rodeio Todo mundo ia correndo pra lá Eu montaria em tolos e cavalos Dança porró até o dia clarear Ei, moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Ei, moi, ai eu me lembro meu pai aboiando No meu cavalo ia tocando o gado Que passo a passo ia caminhando Eu não esqueço das festas de rodeio Eu não esqueço das festas de rodeio Eu esqueço das festas de rodeio Eu wanti com um enfrente E você mais você mais ganhi Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando Está me esnobando, me deixando na mão Eu já meti pingando a garganta Mas não adianta Só aumenta a solidão por essa mulher Eu vivo sofrendo Já vivi até veneno Só pra morrer de paixão Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Essa mulher tá me maltratando Está me esnobando, me deixando na mão Eu já meti pingando a garganta Mas não adianta Só aumenta a solidão por essa mulher Eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo Já vivi até veneno Só pra morrer de paixão Vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer Se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Eu vou morrer, se essa mulher não me querer Obrigado. 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 Obrigado.